Com a barriga aberta para uma rajada de metralhadora. Você tem certeza que era o Leonardo Faria? Ele está vivo, Salomé. Ele está vivo, eu tenho certeza. Há muito tempo encontrei o Leonardo dançando com muito estilo no cabaré do Olimpíaco. Era deputado federal e secretário do Partido Progressista. A gremiação pela qual me elegera, mas sempre me senti mais atraído pelas ações executivas do que para os debates do plenário. Não era muito assíduo às sessões, porque estava sempre em Belo Horizonte, onde a minha presença era indispensável para os entendimentos com os chefes dos diretórios municipais. Limitei-me a ir ao Rio apenas para as votações importantes, quando se exigia o comparecimento em massa da bancada. Eu não vou no apartamento aqui, eu quero voltar para Minas com as crianças. Eu também gosto muito mais de Minas, só que eu não gosto de ficar sozinha naquela casa enorme. Pois espera só você começar a ter um filho atrás do outro que nem eu, para ver se eu mais ir de sozinha naquela casa. Mas é o que eu mais quero nessa vida, ter um filho atrás do outro. Hoje mesmo eu fui a um grande especialista, mas eu saí de lá muito desanimada. Eu já lhe disse que isso não tem a menor importância. A minha irmã, Idalina, casou-se há um ano e já está grávida. Deus sabe o que faz, Sara, mas às vezes eu acho que não. Vou mandar o Ian passar uns tempos na sua casa. Garanto que depois de dois dias você não vai querer mais sair de criança. Você não sabe como eu gostaria de ter um filho assim, arteiro. Cada filho vem de um jeito e a gente agradece quando vem arteiro. É melhor assim do que ser um menino doente. Mas eu vou continuar lutando para ter um filho. O Juscelino querendo ou não. No fundo eu sei que ele quer. Todo homem quer ter uma descendência. Doutor Juscelino? Olá. Como vai? Como vai? Boa noite. Quer ser tarde conosco? Ah, não posso. Estou com minha noiva e com os pais dela. Eu agora estou trabalhando em juiz de fora, no escritório da advocacia de meu futuro sogro. Ele está querendo me introduzir na política. Você parece que está bastante animado. A vida continua, não é, doutor? É um prazer, prazer. Boa noite, senhores. Você é uma ave que afoa no meu céu. Uma onça que espreita no meu sonho. Minha felicidade, senhora mulher. Minha alegria. E vai satisfazer todas as minhas vontades. Não. Não. Se o senhor chegar mais perto de mim, eu lhe corto o pescoço. Você ainda vai aprender a me obedecer. E a gostar do cheiro de um homem que desce a desfazer a sua vida. Nem que se eu fosse o último homem do mundo. Eu vou matar essa coelhinha-grat. Begiria lá. Begiria essa coelhinha. Eu quero achar a coelhinha viva ou morta. Entenderam? Os outros estão caçando a coelhinha pela fazenda. Nós vamos pegar ela. Eu mesmo quero botar a mão naquela criança avergonhada. Se podear com gosto e capricho, amarrar ela pelos pés e arrastar pelas capistanas de diamantina. O que aconteceu com o Juscelino? Nada, Sarah. Ele só vai ter que viajar para o Rio de Janeiro outra vez. Parece que Getúlio anda muito inquieto com a situação política. Getúlio está inquieto porque não governa mais sozinho. Agora, com a nova Constituição, ele é obrigado a dividir o poder com o Congresso. Eu nunca confiei nele. Mas o Valadares confia. E está doido para suceder, Getúlio. Vamos, Tais. Eu vou acompanhar você até a estação. Querido, eu não vou de trem. Eu vou de avião. De avião? Não, Juscelino, eu não quero que você vá para o Rio de Janeiro naquele troço. É muito perigoso. O trem anda muito devagar e para demais. Eu adoro avião. Mais rápido, mais limpo, mais seguro. E foi inventado por um mineiro. Cuide dela. Vai tranquilo. Eu cuido dela, Nonô. Não, Juscelino, eu vou com você. Se o avião cair, nós dois morremos juntos. Dessa morte, eu tenho certeza que eu não vou morrer. Como que ele pode dizer uma coisa dessas, Naná? Fica tranquila, Sarah. Nonô não vai morrer. É que eu não gosto de ficar sozinha nessa casa enorme. Juscelino, que horas que sai o trem? Daqui a pouco. O que houve? Eu não vou com o bromeo de Deus. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Você viu que a Salomé entrou nesse trem? Eu não sei quem é essa, não, coronel. Procure-me se esvaga o tudo. A cuia deve dar ideias. Vai! Vai! Sai! 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 Vamos embora, vamos embora! Vamos embora, vamos embora! 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 Vamos embora!